E aí galera, Palhaço Tutu, estamos aqui na Praia do Futuro, Palhaço Tutu já rodou a cidade quase toda, estamos aqui no Complexo Crocobit e já tá lotadinho, tem um telão maravilhoso ali, tem mais de 70 mil pessoas pra assistir o jogo Brasil Alemanha que vai dar Brasil na cabeça, então você torcedor que é do Brasil, olha não esqueça, vamos torcer juntos porque em rumo da Rússia, Palhaço Tutu vai também, um beijo a todos vocês do Palhaço Tutu, tchau!